O que é o peixe? Nossa, o peixe limpinho Nossa, o tamanho do peixe, Narice Olha quantos peixes O que é a carpa? Nossa, o peixe limpinho Olha bem assim, pequenininho Olha que as pequenininhas crescem Olha que pequenininho Tem mesmo, tem umas bem pequenininhas Tem muita vontade de pegar uma pra gente Tchau 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 Tchau